Os três bans da Royal no segundo jogo foram Kalista, Jayce e Sejuani. O Jayce, ele abre uma escolha muito forte pro Rune, que se trata também de um flex pick, por poder ser utilizado na rota do meio, mas muito mais por ser uma escolha forte na mão do Rune. E a Sejuani, que é um campeão que até acho que eles gostariam de deixar pra eles. Não. Não passou a Kalista. Calma, então não. Vai passar nesse mundial. Acho que não passa não. Tem pouco jogo. Vai passar. Tão muito na reta final. Muito, muito. Tá aí, então, pique semana da linha pra vocês. Jogo essencial agora. A SKT joga sua vida. Mais uma derrota e a Royal passa. Faz o 3x1 e consegue jogar a lendária SKT pra fora do mundial. Vamos, então, acompanhar o que vai acontecer. É, principalmente acho que pelo bando de Sejuani, a Royal não tem muito o que sair dos próprios bans. Porque se a Sejuani já está banida, eles meio que ganharam um ban comparado com o segundo jogo. Que eles baniram o Sejuani, foi o terceiro ban deles. E agora eles têm a possibilidade de banir, por exemplo, Galho. Que acho que é a principal escolha. E a SKT tinha banido o Jarvan, que era o seu primeiro ban. Então eles trocaram o Jarvan pela Sejuani, continuaram banindo o Jani, Tessana e a Royal, por enquanto, Kalista e Jace. E agora o terceiro ban que tinha sido a Sejuani, eles vão ter que mudar. Mas o ban do Galho aqui, pra mim, seria bem estranho se não fosse. Sim, eu também concordo que tem que aparecer esse galho aí. E assim, todos os méritos do mundo pra equipe da Royal, que conseguiu até agora mostrar uma semifinal sensacional. Conseguiu quebrar realmente a equipe da SKT. Mas a gente também tem que colocar a SKT num lugar onde ela precisa ser colocada, que é como uma grande equipe. Tem muita gente que fala que muitas vezes a gente dá méritos demais, dá crédito demais pra SKT. Mas, gente, eles são tricampeões mundiais. São uma das maiores equipes. A maior equipe da história do League of Legends. E já mostraram isso, tanto em categoria... Disparado assim, nem próximo de alguma outra. Disparado. E não é só em nome, não é só em título. Não é aquela questão de, ah, título, história. História não ganha título. Eles ainda até hoje, eles ganham muito. Eles têm uma grande qualidade. Então você nunca pode deixar o jogo da SKT pra trás. Não passou o... Quer dizer, passou o Galho, ele não foi banido. De novo a SKT atrás. Passou a Zaya, que eu acho que pode ser um pique agora, hein? Jarvan, Zaya. Pode ser a volta pro time da RNG. Campeão muito forte. Ela se vira bem. Pode sair desse knock-up do Galho. Pode sair do provocar do Galho. É uma campeã agressiva que o Uzi pode jogar. Tudo bem, nível de Twitch vende, né? Vamos ver se ele continua nesse foco. Agora, mais ou menos aquela situação que a gente falou um pouco no jogo anterior. A Royal acabou deixando passar Galho, Jarvan e mais um terceiro caçador, que seria o Gragas. Que foi o que a SKT utilizou no jogo 2, que foi a vitória deles. Então a SKT escolhe o Galho, já que a Royal dificilmente ia escolher Jarvan e Gragas, ainda mais nessa primeira rotação. E já garantem a alma da composição deles. Mais um jogo pro faker de Galho. Só que realmente, a Royal mostrou que com o Malzahar dá pra bater de frente com o Galho. E que o Ryze também colocou muita pressão no começo da rota. Nem deixou o Galho chegar no jogo. Então aí estão feitas as escolhas. Agora, com a escolha do Kog'Maw, se fortalece aquela escolha da Caitlyn. Não precisam escolher agora. Não acho que a Caitlyn vai ser banida. É o momento de você escolher o suporte. Mas na segunda rotação, é bem possível uma escolha de Caitlyn. Ela tem Caitlyn, Tweet e Zaya. Então, podem ter os três piques que são bons ali. E podem acabar passando, mas não. Vamos pro Tweet, que também é um bom pique contra o Kog na rota, principalmente. Já finalizado aí pro time da RNG. Vai ficar na mão do Ozi. Acho que tá muito confortável com o pique de Tweet e o Ozi. E sabe que o Tweet, menos quando atrás, já é dois itens. A Praça Invisível, ele é muito forte. Então, é um pique seguro pro mid late game, assim, pro jogo. Se ele aparecer invisível, chegar do lado do Kog, quem tira? Tem que tá o Galho do lado, tem que tá o Lulu do lado. Tem que ter muita proteção, porque o Kog sozinho não consegue fazer nada. Diferente de uma Tristana. Diferente de própria Zaya, que vai conseguir ganhar um tempo. Então, realmente, o Tweet, ele aparece muito bem contra esse Kog. Agora, os bans, segundo a rotação de bans da Royal, primeiro banem o Ezreal. Então, é uma escolha que já se provou ser muito forte contra o Jarvan. E vamos ver também se eles acabam banindo o Graves, que apesar de não ter sido uma escolha tão comum, o Peanut é um grande jogador de Graves e eles podem se adaptar e trazer esse campeão agora. Com toda certeza. Vamos acompanhar, então, agora o banimento do banimento da equipe da Royal. Provavelmente, pra tirar mais esse caçador por ali, já que a equipe da SKT ainda vai depender bastante. Acredito que é a melhor escolha é banir um caçador. Sim. Mas, ainda ali. E dali. Eles trocaram bastante os bans por conta de seu Peanut. E saber que ele vai jogar com algo mais agressivo. O Peanut gosta de jogar, como nós vimos no Brasil, o Olaf, a Elise, coisas mais agressivas. Sim, dele, muito bom. Ezreal, a Middali. Então, são coisas que tem o early game forte, que são mais agressivas. E ainda mais que podem dar trabalho pro Jarvan. Quem sabe o Graves não possa ser a escolha na mão do Peanut. Fazendo justa aí a skin dele, que ficou muito bonita. Ficou muito bonita. Ficou desafiante, né? É, desafiante, sim. Que iremos receber todos nesse final de temporada aí. Xogar agora finaliza os banimentos da equipe da SKT. Fechando os banimentos de toda essa partida. Mais uma vez, Xogar aparecendo. O momento da Royal trazer a sua escolha agora. Provavelmente pra deixar ali um suporte agora nas mãos deles. Deixar a escolha final pra essa rota do topo, quem sabe? Deixaram muita liberdade, né? A SKT agora por volta dos suportes. Tá certo que a Jana já tava banida. Mas aparece agora a Soraka pra rota inferior da Royal. Então, a SKT não se preocupou muito em banir, né? Em tirar as escolhas do Turibro. Em tirar talvez o Terry, que já se mostrou uma escolha forte. Então, deixam passar isso daí. Agora vai pra escolha da SKT. E agora sim. A Royal vem com o last pick pra rota superior. O que eles fizeram no segundo jogo foi deixar o Nocturne pro last pick. Foi a escolha, o pocket pick deles. A escolha pra surpreender. Não se pagou, não foi bem no jogo. E agora a última escolha vai ficar na mão do Let Me. Pra jogar contra o Nari. Então, se eles conseguirem ter uma escolha forte pra ganhar essa rota. E tiverem a prioridade. A gente já viu como a SKT depende de ter uma rota superior sadia. Indo bem. Então, pode ser o... Por enquanto, me parece uma boa construção pro time da Royal vencer essa partida. Rumble com Jarvan. Escolha muito forte. Com toda certeza. Um combo muito poderoso. Jarvan vai fazer uma entrada com o Clude de grupo. Vai diminuir a movimentação da equipe da SKT. Caindo. Então, é que o sequelizador é realmente uma entrada muito poderosa. E de novo, a equipe da Royal vindo com a composição que tem uma batalha muito forte. E o Kog sem Flash não sai do Jarvan. Jarvan vai apertar ultimate e vai deixar o Kog preso ali. E aí você não vai escapar se ele não tiver o Flash. Então, situação um pouco complicada. Pode ficar um pouco complicada pro main. E o Rumble na mão do Ledman. O Ledman tá fazendo uma grande série. Fez três grandes partidas. Foram muito boas. E agora você coloca algo mais carry. Algo mais playmake. Algo mais dano. Vamos ver se ele vai conseguir sair disso. E ainda fazer uma rota boa contra o Rune. Eu gosto da proposta que vem o time da RNG. Com habilidade do Jarvan, do Ryze. Todo o combo. E a Soraka que nós já vimos que já foi uma prioridade da RNG. Nas quartas de final contra o FNEC. O que espera aí, então, depois das composições completadas de STV? Um jogo que, por enquanto, me parece ter a cara da Royal. Eles estão com uma composição que, durante a série, o Ryze já se provou forte contra o Gragas. O Jarvan é uma escolha que eles utilizam muito bem. Eles têm um combo de ultimates muito fortes. Mas, ao mesmo tempo, o early game deles não tá lá aquelas coisas. Então, eles vão depender muito do MNHG jogar. Que tá num dia bom. Tá conseguindo utilizar bem os seus campeões. Principalmente a Sejuani. Foi o campeão que ele usou melhor. Usou nas duas vitórias. Mas, usou ativamente. Se ele usar o Jarvan ativamente, como ele tava com a Sejuani. Ele tende a aparecer bem na rota do meio. Tende a dar uma boa assistência. E a gente viu também como, nesse último jogo. Foi importante a sinergia do Faker com o Blank. Que não apareceu. Mas, que teve um momento que eles precisaram fazer isso. Que foi justamente da Royal pressionando na rota do meio. Eles têm que, de novo, achar esse caminho. De novo jogar pra cima. Esse KT tá num momento complicado. Se o Faker não tiver liberdade de usar essas ultimates. E se o Huni não conseguir fazer uma rota muito forte. Pode complicar pra eles. Muito obrigado, GSTV. E é isso, então. Chegou a hora da verdade. A RNG quer fazer história. Expulsar a SKT do Mundial de League of Legends. Mas, claro. A equipe coreana quer mostrar a sua supremacia. É. O time da RNG sai ali em conjunto. Nós temos o Uzi começando de escudo relicário dessa vez. E até saindo invisível. Vamos ver se ele vai chegar e aparecer em algum dos lados ali. Junto com o Chahou. Essa é a visão da SKT. Eles não sabem. Agora sim aparece o Uzi ali. Gasta um pouco de dor em cima do Meng. E acaba recuando. Grande ponto. É que o time da RNG até começar essa série. Tinha mais vitórias do lado vermelho. Do que do lado azul. Eram cinco do lado vermelho. E três do lado azul. Então é um time que sabe sim jogar do lado. Que por enquanto nessa série. Não está sendo lado vitorioso. Pois é. Vamos acompanhar então esse jogo agora da equipe da RNG. Esse escudo relicário claro. Para acelerar o crescimento da Soraka o máximo possível. Ruxar esse Turíbulo. Deixar essa rota inferior cada vez mais poderosa. A Soraka nesse patch. Nesse momento do Mundial. Está curando. E está curando muito. Ela consegue sim fazer essa grande chegada. O Turíbulo vai ser muito eficiente. Tem que ficar bastante preocupado com essa rota inferior. E a equipe da SKT. É lógico. Ela tem esses pontos fortes de cura. O ultimate dela curando todo mundo. O silenciar dela é muito forte. Mas o ponto fraco também. Mobilidade baixa. Ela é muito frágil. A pessoa se ativa de maneira muito tranquila. Ainda mais tendo um Gragas do outro lado. Podendo dar seu combo. E olha o Uzi. Vai invadindo com o Xiao Ru. Aparece. Tenta atrasar esse começo de selva do Pinot. Sempre que o Uzi traz o Twitch. E tenta fazer essa aproximação. Ti. Olha. Ficou ali. Com todos os recursos. Três acômias. No caso o Gragas do Pinot. E acabou ficando com uma também. O fake. É. O penalty não vai pegar o level 2 rápido. Nas acômias. Então ele já parte ali. Para o bônus vermelho. Tem o golpear. Vamos ver se ele utiliza. Tá aí. Agora sim. Pega o bônus vermelho. Junto com o level 2. E o MLTG sabe disso. Porém. A SKT também tem uma noção. Porque tinha uma sentinela avançada. No vermelho do MLTG. E viram ele. Começando por ali. Vamos ver. Então se ele vai direto agora. Tentar esse roubo. Da contestação do azul. Por enquanto. O Pinot vai em direção aos lobos. Tem essa informação. A equipe da RNG. Vamos ver se ele vai continuar. Primeiro ele parte para esse ataque. O Pinot. Que já entra agora. Na substituição. Sendo amplamente pressionado. MLTG. Conseguindo colocar realmente. Um jogo forte em cima do Pinot. É um jarro. Começo de jogo. Tem muito dano. Tem bastante potencial. Para ser agressivo. Tinha muita informação. De onde estava o Pinot. Por conta da invasão. Que fez ali. O Shaul com o Uzi. Por conta da sentinela avançada. Então a RNG. Tentando fazer o máximo de reconhecimento. Por onde vai estar o Pinot. Para não deixar a selva confortável. Para o Pinot. Nesse começo de jogo. E até uma decisão muito inteligente. Além jogo. Da equipe da RNG. Porque o Pinot. Entra na partida. Com aquela carga. De renovar o ânimo da equipe. E entra frio. Entra frio. E aí se você vai em cima dele. Você basicamente. Consegue anular. Essa carga de ânimo. No cara responsável. De jogar todo mundo para cima. Sim. Já entrei. Já estou sendo focado. Já estão tentando. Desestabilizar a minha selva. Tentando ganhar o jogo. Pela rota do Pinot. Ele vai ser fechado agora. Olha só essa aproximação. A barrigada. O Uzi agora se aproxima também. Mas não tem tanto dano assim. Início de jogo. Ele está com escudo relicário. Não tem praticamente nada para converter. O Pinot foi muito tranquilo. E apesar de receber aquele gank. Na parte da sua selva. Ele invade. Devolve na mesma moeda. E continua na sua rotação. Sim. Saiu bem ali. Foi o Pinot com a barrigada. Foi muito bom para ele. A fuga. O lado que ele escolheu para fugir. Volta para a selva. Vai farmando os Krugs. E o Slack me vai descer. Um trabalho muito bom dos top laners. Do lado vermelho. Desce. Pode estourar. Estourar aí. Essa filha evidente. Deixar a visão avançada. O Sentinela. Não. Não vai deixar. Totem. Não. Ele vai só tentar gankar mesmo. Pois é. Ele faz toda uma volta. Poderia tentar pegar o Faker ali. Mas ele já está muito próximo da torre. Não valeria a pena. Ele faz todo o scout pela selva da equipe do SKT. Para ganhar essa informação do Pinot. E passar isso em direção ao MLSG. Mas já vai voltar ali a atuar naquela rota do torre. O Bang vai invadindo. Vai avançando. Tem a habilidade ali. Até o ataque ativado. O Uzi ainda fica invisível. Tenta ganhar o boost. Que ganha o Twitch. Quando sai da invisibilidade. Não deu muito certo. Aqui na rota do meio. O Faker deu seu primeiro recal. Lacri Negro. Anel de Doran. Bota. E a poção com refil. Para ter esse sustain na rota. E do outro lado. O primeiro recal do Xiaohu. É para vir com a Lágrima da Deusa. Um jogo bem estudado de ambas as equipes. Com um pouco de mais agressividade por parte da RNG. Nesse início do MLSG. Invadindo. Aquela tentativa do Uzi em tirar recursos das mãos da equipe do SKT nas Aquamines. SKT agora estudando um pouco mais. Tentando reagir nas jogadas da equipe da RNG. Que está o tempo inteiro tentando criar. O Faker está bem avançado. Em busca de negar as Aquamines do MLSG. Atrapalhar um pouco a selva. Não tinha ninguém para dar um follow up ali em cima dele. Ele até poderia ser fechado pelo Xiaohu. Mas ficou seguro. Recuou. E o Pirate vai tentar o gank. Sabe que é uma Soraka. Sabe que esse gank pode acontecer fácil. Xiaohu e Faker. Mais uma vez a troca na rota do meio. Faker recebendo bastante dano. Até devolver em direção ao Xiaohu. E agora vai acontecer esse Gai. São 3 contra 1. A Soraka já voltou para a base. Não tem muito o que fazer por ali. Vem se aproveitando. O Mieng acaba chegando muito rapidamente. Ele não faz o retorno completo. No momento final ele consegue voltar e salva o Uzi. Tira uma barreira e o curar. Os dois feitiços bem defensivos aí. Tanto da Soraka quanto do Twitch. Mas toda a cura que a Soraka pode dar é muito... Tudo bem. Tempo de recarga ele não é tão grande assim. Mas ainda tem um tempo de recarga ali. Mesmo assim ela garantiu uma boa cura e protegeu. Mas o Pirate vai voltar. Sabendo que não tem agora todos esses feitiços a dupla da RNG. O Wolf também gastou os dois feitiços dele. Não tem mais flash. Não tem mais curar. Tem que ficar de olho por ali. O Mieng acertou agora uma ótima habilidade. Consegue recuperar ali parte da sua vida. E por isso mesmo o Pinnate já faz o recuo. Não vai conseguir fazer aquela entrada. Seria muito arriscado nesses níveis iniciais. Percebe que é um jogo um pouco mais tenso, chefe. A SKT sabe do momento. A RNG sabe também que pode ser a última partida. Para eles passarem para a grande final. A torcida. Tudo que acontece está comemorando bastante. Está gritando bastante. Então sabe que é um momento muito importante para o time da casa. E a SKT busca. O Pinnate busca. O máximo que ele pode. O mais rápido que ele pode. Tentar ganhar e dar um recurso na mão do seu time. Pois é. A partida com os nervos da flor da pele para os dois lados. Sim. É a RNG sabendo o que pode fazer história. Desclassificando a SKT. A toda poderosa tricampeã do mundo SKT. E do outro lado a equipe coreana. Querendo se mostrar ainda como a melhor do mundo. Querendo garantir o seu tetracampeonato. Vencer mais um grande obstáculo. E eles sabem que agora é a sua chance. Uma derrota. E eles dão adeus. Voni vai conseguindo farmar bem no topo. 48 contra 47 ali do Lethmi. O Ozzy está com o escudo do Relicário. Ainda não fez a primeira volta. Não tem tanto dano assim. Ele até tem dificuldade de farmar. Ele dá os ataques e não gasta. Não tira tanta vida ali dos Minions. O Ming manteve ele muito bem seguro. Mesmo perdendo os feitiços. E vai dar o primeiro recal. Tanto o Bang e o Wolf. Quanto o Ozzy e o Ming logo mais. Nossa. A câmera vai passando aí. Por toda a visão que a RNG conseguiu deixar. Tem nas Aquaminas. Tem próximo dos Lobos. Tem no Azul. E tem no Rio. Cancelando o jogo do Pinnate praticamente. Pelo menos na parte de cima do mapa. Ele não vai conseguir chegar com surpresa. É para deixar o jogo do Lethmi ainda mais seguro. Ele que como você falou. Tinha na série até agora. Teve grandes partidas. Conseguiu atuar. Então já que eles sentiram essa confiança no Lethmi. Eu acho que isso foi demonstrado já na escolha do PIC. Eles sentiram que ele está forte. Sentiram que ele está bem. Então vamos deixar o Lethmi mais solto. Cria. Vai para cima. Faz agressividade. E agora ele mesmo consegue se colocar na posição ainda mais favorável. Sim. Ele está farmando bem. A gente sabe que o Rumble não precisa de tanto farm. O Rumble não é um campeão que precisa estar realmente com muitos itens. O Equalizador por si só já é um item muito não. Uma habilidade muito forte. O dano base já é muito alto. E ele vai fazer uma máscara. Ele vai fazer item de penetração mágica. Para ficar ainda mais forte. E se forma bem. Se manter pelo menos no nível de recurso. Igual ali do Rony. Na hora que chegar com o Teleporte. Com o Mão Equalizador de Combate com o Jarvan. Já é o suficiente. E ele vai se mantendo. O farm está ficando bem engolado nos top laners. Na rota do meio. A vantagem é do Xiaohu. Ele consegue impor mais do seu ritmo em relação ao Faker. Vai mais uma vez invadindo a selva adversária. A equipe de RNG. Eles não têm piedade do PNUT. O tempo inteiro. Acaba garantindo o bônus azul por ali. O Jarvan não consegue deixar para o Xiaohu. Mas de novo. É negar o recurso para a SKT. Sim. Não deixaram puxar o Rony. Mas tiraram do PNUT. E o outro é mesmo do Faker. Que poderia pegar. E como você falou. Ganharam visão na selva avançada. E negaram o recurso do time da SKT. É experiência. É ouro. É espaço de mapa. Então um bom trabalho ali. Feito pelo time da RNG. Aqui no topo o Rony. Farma bem. Se vira debaixo da torre. Level. Já está com o level 8. Vai dar o primeiro recal dele ali. Ele está ainda com o escudo de Doran. Com algumas poções. Tem que dar o primeiro recal também o Lethman. Está partindo da Turibo. Rapidamente. A equipe da RNG na rota inferior. Então já fez aquele primeiro retorno. A mesma coisa com o Wolf. Claro. O momento que eles precisam. Acelerar ao máximo. Talvez termine antes a equipe da RNG. Devido justamente ao Relicário. Que contribuiu com um pouquinho mais de ouro. Mas agora. Como eles acabaram fazendo esse retorno conjunto. Vai ser realmente quem conseguir acelerar um pouquinho mais essa rota. É. Porque se o próximo Recafor conjunto. E os dois estiverem. Não adianta ter mil a mais de ouro. O Ming. Se os dois estiverem. Eles voltam para o Turibo. Claro que o Ming pode voltar já com a Pedra da Visão. Então pode voltar bem à frente. Então é ficar de olho. Mais ouro o time da RNG. Pode ver que no farm não tem grande diferença nas rotas. Mas você tem uma diferença de quase 700, 800 de ouro para o time da RNG. Bônus Azul. Golpeado. Nem deixou para o Chihu. Ficou ali para o MLXG. Nem golpeado. Foi só combado mesmo. E a SKT tem visão dessa passagem. A dupla da equipe da RNG passando ali pelo Bônus Azul. Faz mais uma invasão agora no MLXG. De novo em direção à selva da SKT. Mas agora o que parece. Tentativa de uma probabilidade de dive. Por enquanto ele vem para os Krugs. Mas sabendo dessa informação. O Bang e o Wolf já vêm subindo. Para tentar tirar o máximo de vida possível. Mas ele tem que sair dali. Sim. Bom trabalho do Wolf. O Equalizador aqui no topo caiu bem errado do Lethby. Não pegou nem os Minions nem o Rune. Mas bom trabalho do Bang e do Wolf. O Wolf bufou o Bang. Ele foi atrás. Tinha velocidade e também a distância ali. Por conta de ser um Kog'Maw. Garantiu um pouco de dano. E negou o que poderia acontecer. O que poderia ser um dive aqui do Jarman. Antes do Turibulo com a Lulu já é difícil de enfrentar. Os caprichos já dão velocidade de ataque aumentada. Então com isso a troca já é favorável. Então mesmo sem o Turibulo nas mãos. Você tem que ficar sempre atento contra a Lulu. E ainda você tem o escudo em cima do atirador. Que tem o dano da Pixie. Então você tem velocidade, dano, escudo. É muito forte. Fora o Kog vai ter a distância aumentada nos seus ataques. É um combo que completa bem ali a Lulu e o Kog. Mas não vem farmando tão à frente o Bang e nem o Usa. A rota está bem empatada. A Chahua é pego. Olha o penúteo se aproximando agora para ele tentar esse gank. Para o primeiro abate do jogo. Vem chegando o MLXG. Cataclisma na jogada. O Faker ainda tem o seu flash. Mas ele nem precisa gastar. Ele tem muita resistência no momento. Quem gastou o feitiço foi o MLXG. E acabou gastando a toa. Ele entrou. Passou com o flash pela parede. Foi direto com o Cataclisma. Guardou o combo. Perdeu metade da vida muito rápido para o Faker. E acabou sendo obrigado a escapar. O que eu achei estranho é que o Peanut parecia que ia dar barrigada com o flash com para cima do Chahua. Mas ele só deu a barrigada. Não pegou a distância. Ele não untou. E acabou que não foi com tanta sede ao pote nesse combo o Peanut. Ele foi fechado agora. Mas tem esse pin estouro. MLXG se reposiciona muito bem. Se estourava junto com ele. É exatamente o que acontece. Mas ele não vai fazer a sequência. Porque vem subindo também a equipe da SKT. Nossa. Que combo bem executado. No meio do teammate do Peanut. Ele garantiu. Ele tomou o knockback do teammate do Peanut. E no meio do ar. Já estava com o combo ativado. Garantiu ali. Ele se reposicionar. Lembrando que ele não tinha a flash. Não tinha mais Cataclisma. Então situação ali. O lugar que ele estava. Não era um dos melhores para o Jarman. O jogo continua 0x0. Mega Nar. Vai tentar trazer mais para a próxima. Consegue garantir bastante dano. O Lethwin agora tem que buscar a proteção da torre. Utiliza o escudo de sucata. E acaba utilizando o equalizador para o farm. Ele sabia que ele já estava seguro. De certa maneira. O Rune não faria essa aproximação. Ele faz a limpeza. Vai voltar para a base. Isso nega bastante o dive que poderia acontecer do Rune. Quando o Rune estava virando. Lembrando que o Boomerang. Quando bate ali no primeiro alvo. Ele perde a velocidade. Então ele não ganha toda a distância. Gank agora em cima do Faker de novo. Dois contra um. Mas o dano do Faker continua altíssimo. Não consegue o torre de grupo. O Pinnit vai aparecer agora. Pode tentar o combo com a barrigada. Barriga explosiva. Agora sim. Fica mais complicado. Mas ele não tem ultimate ainda. Por isso ele não consegue fazer o seu combo completo. Obrigando o Faker a gastar o seu ult. Isso. E o curar do Shellhoof foi utilizado junto com o teammate do Ming. Para ajudar essa rota do meio. Para ajudar a dupla do time. Da energia que estava buscando ali na rota do meio. O MLXG está sendo bem agressivo. Mas você percebe que ele está bem frágil. Mesmo fazendo o item da selva. Para ser restante. Para ter defesa. Ele invade agora. Mas a rota inferior da SKT já está indo lá atrás. Vamos ver quem fica com o vermelho. Mas o mesmo tempo subiu também a equipe da RNG. O vermelho é garantido pelo Pinnit no final das contas. E agora evitou a subida da rota inferior. A RNG conseguindo fechar da mesma maneira. O MLXG continua sendo alvejado. Olha o perigo agora. Ele que volta com o Cataclysm. O 80 comprou essa luta agora. Pode sair em qualquer momento. Ele usa a Prevasiva. Agora o do Xauroo brilhado. First Blunt. O combo é perigoso. Mas a recompensa vale a pena. Parecia que ia faltar dano. Que não ia conseguir o abate. Mas o MLXG garantiu o Cataclysm. Um pouco do dano. E o Xauroo conseguiu impor o seu ritmo. Mesmo com pouca mana. Conseguiu impor os seus ataques. E no ataque básico. Garantiu o primeiro abate do jogo para o time da RNG. O bônus vermelho. E a pressão aqui na rota do meio. Para começar a destruição dessa toy. Com 13 minutos de partida. Sai o primeiro abate desse jogo. E vão acompanhar mais uma vez. A boa decisão da RNG. Aí o replay. O Xauroo não tinha tanta mana. Nem o Faker. Então eles vão atrás. Dá um Cataclysm muito bom. Ali trava os dois jogadores. Resiste. Porque o Faker não tem mana. Então ele não consegue usar as habilidades. Só no ataque básico não é forte o Galio. E aí o Penante também no ataque básico do Gragas não é forte. E acaba pagando com a sua vida. Foi muito bem sincronizado. Saiu um aumento perfeito do MLXG. E aí o Charuta vai lá para abrir os braços. Brilhar. Garantir o abate. Conseguir sair à frente do seu adversário. E agora utilizar tudo que tem. Para conseguir fazer com que isso seja ampliado. Nossa tem 800 de ouro à frente do MLXG. E vai de novo tentar roubar o bônus azul. É o terceiro aí do jogo já. E não conseguiu. O jogo extremamente agressivo do caçador da equipe da RNG. Ele realmente fazendo a diferença massiva. Agora os níveis estão igualados. Mas há pouco tempo atrás ele estava com o nível à frente do Pinnate. E está com ouro à frente. E onipresente no mapa. O tempo inteiro buscando. Atuação no meio. Atuação na rota inferior. Mas principalmente seguindo ali o fluxo do Chowroo. O ouro acabou de ser mostrado na terra. E a grande diferença do jogo é essa. O verso está tudo muito bem parecido. Tem 100, 200 de ouro na frente. Ali a rota inferior do time da RNG. Nada tão grande assim. Que faça tanta diferença. E como você falou. Acho que a grande diferença do time da RNG. Está sendo toda essa pressão de mapa. Está sendo toda essa presença que o MLXG está conseguindo colocar. Desde o level 1. Desde o level 1 onde ele saiu. Fez o vermelho. Pegou o level 2. Foi em cima. Invadiu. Foi na selva. Tentou tirar o Pinnate. Então fazendo uma grande partida. De novo o MLXG. Está muito bem na série. Acho que a RNG está sendo superior por isso. Individualmente os jogadores ainda estão melhores. O Lightman está bem. O MLXG está bem. O Shell Hu está fazendo uma outra série. Tudo muito diferente do que ele fez nas quartas de final. E o Uzi e o Ming estão no nível Uzi Ming de sempre. Estão muito bem. Pois é. Os jogadores que menos oscilavam nessa equipe. Por assim dizer. Essa rota inferior. Realmente fazendo mais uma grande série. E a gente tanto criticava o jogo do MLXG até agora. É uma série que ele se encontra. Que ele consegue utilizar muito mais dos seus recursos. Vai tendo essa visão agora da equipe do SKT. Pode planejar uma entrada sincronizada. Mas tem a Lulu subindo. Seria complicado. Um 3 contra 2. Por isso mesmo. Ele espera o momento perfeito. Para tentar encaixar algum combo. Desce a equipe do SKT. O MLXG permanece na rota do meio. Mas agora vai desistir. Vai ser obrigado. Muito tempo perdido. Parado nessa moita. Sem conseguir nada. Ele invade. Até usa uma lente para tentar tirar uma possível sentinela. Tem o primeiro dragão do jogo. Dragão das nuvens. Tem visão lá dentro do time da SKT. Mas pelo que parece a NG. Iniciar não. Ficou parado ali o Uzi e o Ming. Parecia que ia iniciar. E eles vão para a rota inferior mesmo. Tem visão. Tem visão nessa descida do MLXG. Por isso. Mas o Pino já espera ali. Essa aproximação constante. E tenta agora o combo. Barrigada logo nessa sequência. Vem chegando para teleportar. Mas o ultimate também do Ryze. Acaba sendo cancelado. Ele não vem. Acaba não embarcando nessa tentativa de entrada. E o teleportar também. No final das contas. Não vem do Faker. É. O teleportar do Faker foi cancelado. O ultimate do Ryze. Também acabou não vindo. Como você bem disse. Foi um bom trabalho do time da RNG. Em reconhecer que a luta poderia ser bem ruim. Deu desengage. Perdeu muita vida o Uzi. Só no começo do engage. E mesmo assim. Acabou não dando certo. Faker vai dar de cara com a MLXG. Vale. O combo não entrou. O combo não entrou. O Faker conseguiu sair com tranquilidade. Muito curto. Ele achou que o Faker ia continuar andando reto. Mas o Faker quando viu. O estandarte Demaciano cair. Já acabou recuando. O Uzi com pouca vida. Tomar cuidado do Beng também. O foco é nessa torre. Querem o first break com 17 minutos. Está demorando para cair a primeira torre do jogo. Pois é. O piloto tenta fazer essa entrada tripla por aqui. Mas tem muita defesa. Recuperação de vida por parte do Ming. Então alvejar o Uzi nesse momento. É muito complicado. Eles precisam de uma entrada direta. Se ficar minando as vidas aos pouquinhos. A prioridade de dano vai ser da equipe da RNG. Que vai conseguir jogar para cima da SKT. E inverter essa luta. Por isso mesmo a SKT recua. Tenta agora fazer essa volta base. E pode ter dragão para a equipe da RNG. Vamos ver se isso acontece. Muitos pingos lá dentro. Mas não. Só tirou o Sentinela. O MLXG acabou saindo. Ele está sendo pingado. Então o time da SKT sabe desse recalho acontecendo. Aqui na rota do meio. Está com o único abaixo do jogo o Shao Hu. E vai colocando pressão em cima do Faker. O Faker desvia bem das habilidades do Ryzen. Então sabe que a mobilidade pode ser o grande ponto. Para não receber todo esse dano. Todo esse combo do Shao Hu. É uma adotativa. Ajuda bastante ele receber toda essa pressão. E ainda permanecer de pé. Vai agora fazendo inversão a equipe da RNG. Vai tentar salvar essa torre. Pressão do Rune. Vem chegando também. Agora o Shao Hu vai buscar mais um abate. Mininara agora já foi utilizado. Ele não tem mais a sua forma do Mega. Recebe bastante dano. Não tem escapatória. E ainda evaporando o Rune. Dois a zero RNG. Protege a torre. Um ótimo ultimate do Shao Hu. Chega na hora certa. Trava o Rune. Não deixa o Rune dar o pulo duplo do Mininara ali. E acabou saindo muito bem com o abate. Deixando para o Uzi. Tudo bem. Não consegue a primeira torre no jogo. O time da RNG vai para a SKT. O Forte Bicla na roda inferior. Tanto que o ouro fica até igualado. Mas vai conseguir destruir a torre da rota superior. E pegar o Arauque. Um jogo muito mais estudado de ambos os lados. De SCV, RNG e SKT. Sabem que estão no momento crucial da partida. E parece que isso faz com que o jogo se torne muito mais tático. E muito inteligente essa rotação da equipe da RNG. Viraram. Levaram uma eliminação na rota superior. Deixam a eliminação na mão do Uzi. E eles vão levar a torre. Mesmo que não seja a primeira torre. A primeira torre dá mais ouro para a SKT. Mas eles não tem um objetivo bom na rota inferior. É o dragão das nuvens. Não é tão forte assim. E ainda agora com esse Arauque a SKT é forçada a responder na rota superior. A SKT continua puxando a rota inferior. Vai levar mais uma torre. E aí a RNG acaba se complicando. Porque o Ryze já tinha chegado aqui antes. Só o ultimate do Rumble não ia ser o suficiente. Então acabou perdendo na rotação. Mas eles estavam fazendo tudo certinho. O ponto agora é com esse Arauque levar mais uma torre. Porque eles perderam duas torres na rota inferior para levar uma torre. E com o Arauque se levar uma torre acaba compensando. Mas o ponto da composição da RNG não é esse comecinho. Não era até aqui. É hora de começar as lutas. A hora que chegar o Jarvan lutando. Todo mundo silenciado pela Soraka. Equalizador no meio. O Kog consegue sair na primeira com o flash. Mas fica aí. A silenciada da Soraka nem com o flash ele vai sair. Vai ficar lá para morrer. Então tem uma composição muito forte para as iniciações. E falando em iniciação. Vem chegando. Mas o contra-ataque da SKT também é muito forte. Consegue provocar em dois jogadores. Ainda continua saindo muito bem. O Faker mal recebeu o dano. Nesse jogo ele está fazendo uma grande resistência. A RNG tentou fazer essa jogada completa em cima do Rune. que recebeu uma sequência de proteção muito boa desse jogador do Rota do Meio. Sim, saiu muito bem. O Faker estava ciente ali do que poderia acontecer. O teammate agora do Ryze vai se reposicionar ao Xiaohu. Ele precisa tentar segurar essa onda de Minions. Não tem equalizador. O Lethmi vai cair mais uma torre. O Bang é bufado. Ele vai fazendo a linha de frente. que utiliza toda vantagem, todo pique do Kog'Maw para expulsar a RNG e conseguir mais uma torre. São três torres a um para o time da SKT. A RNG não consegue segurar e não consegue defender. Pois é, é o momento da SKT. Agora que eles avançam um pouco mais. Conseguem ditar esse ritmo da partida. Mas ainda permanece em situação de empate em termos de recursos. Mas esse território é muito importante para a SKT. Agora eles conseguindo essa limpeza da Rota Inferior. Abrindo ali o espaço também da Rota do Meio. Dá para trabalhar melhor essa parte inferior da selva. Mesmo assim, você conseguir avançar para a T3 nesse ponto da partida é um pouco surreal ainda. Porque você não tem os recursos nem de visibilidade. Nem os recursos de batalha o suficiente para você entrar tão em profundidade no território adversário. Então não dá para utilizar agora esse ganho da T2. Mas mesmo assim, já é mais um recurso. Já é mais transição de mapa. E vai cair mais uma torre que parece aqui. Não, vai ficar de pé ainda. Mas por muito pouco. Está praticamente destruída, né? Sim. Eles não têm ouro ainda, nem o mapa. Mas ela está praticamente destruída. Ela pode ser facilmente ignorada. Caso a SKT queira. Porque é um ataque de qualquer campeão. Então a torre cai. Lembrando, ainda tem um Arauto na mão do MNXG. Vamos ver quando e onde ele vai utilizar. Tem que ser rápido para que ele não perca. E como o Jesse falou. Aquela inversão foram dois objetivos para a SKT. Foram os bastões por dois da NG. Que foi o Arauto mais o Baton. Então se esse Arauto for utilizado, pelo menos igual àquela rotação anterior. Porém, depois, a SKT ainda pegou o Dragão em Torre do Meio. E aí sim, foi melhor. Olha o Uzi, já tem dois itens. Vai ter essa aproximação agora. Mas tem a proteção do Ophok na sequência. Está um pouquinho ali distante dele poder fazer ainda essa explosão de dano automática. Então a SKT vai se resguardando. Vai tentando fazer com que esse tempo passe para os seus recursos aumentarem cada vez mais. Tem um Kog'Maw nas mãos. Que é um atirador extremamente poderoso. A proteção do Lulu, como a gente já falou, é muito completa. Velocidade de movimentação. Mais dois escudos extremamente poderosos. Então se a equipe da SKT consegue passar o tempo com o crescimento igualado. Eles conseguem bater de frente. Bang bufado. Ele vai atrás sabendo que pode pegar Soraka. Pode ir atrás do Uzi agora. Acaba ficando aquele... Qual é o AD Carry que consegue iniciar melhor? É o Twitch invisível aparecendo pelo lado, bursando. É o Kog bufado conseguindo esses primeiros ataques em cima de uma Soraka. Ou até mesmo ali do próprio Twitch. Então, com o trabalho de atiradores. Fazendo ali de frente. Buscando. Meio que iniciando. Chamando a atenção e dando os primeiros ataques. As duas equipes agora em situação de muita observação. Tem que trabalhar esse mapa. Principalmente estabelecer visão. A equipe da RNG não consegue mais avançar a sua visão como colocaram no início da partida. A gente destacando bastante aquela movimentação. Como eles conseguiam entender muito bem onde a SKT estava. Agora eles não conseguem mais avançar do meio do mapa. Não tem mais nenhuma sentinela em território da SKT por parte da RNG. Tentativa de fechar agora o Rune. O Luz vem se apresentando. Por enquanto no 1 contra 1. O Charrou vai tentar se aproximar. Tem a lentidão para cima do topo da equipe da SKT. Mas ele se distancia muito bem. E a RNG fez essa rotação meio que por nada. Eles tentaram esse abate. Não conseguiram acompanhar o Arauto na rota do meio. Que poderia ter sido ali suficiente para destruir a Tor. E agora sim vai destruir o T-B. Tem a entrada com o Catacliss. Os dois Flashes foram embora. E sem Flash o Kog'Maw é um alvo fácil. Tudo bem. Perdeu o Flash. O MLTG e o Flash. O Ming também. Ele tentou colocar o Silenciar. Porque aí não tinha como escapar com o Flash. O GSTV tinha até explicado. Essa jogada poderia acontecer. Mas foi alguns milésimos mais lento o Ming. E não conseguiu dar o Flash e o Silenciar. Para prender os dois jogadores. E dar tempo para chegar ao Xiao Wu. Para chegar ao Uzi. E garantir o abate. Mesmo assim. Cai a torre. Segunda torre para o time da RNG. São 3x2 para o SKT. Mas a vantagem de ouro é do time chinês. Durante aproximadamente agora uns 5 minutos. Vai ter que ter muito cuidado do SKT. Devido a ausência do Flash do Bang. E também do Wolf. Eles viram alvos extremamente fáceis. Impossíveis de serem removidos agora. De um Cataclisma. O que vai ter que chegar a tempo. É ultimamente no fake para cobertura. Para causar menos dano. Para tentar comprar de volta. Esse contra-ataque em cima da RNG. Principalmente o fake. Ele tem que tomar muito cuidado. Porque vamos supor. O Bang e o Wolf fechado dentro do Cataclisma. Ele Uta. Ele vai cair dentro do Cataclisma. Se o Ming esperar. Quando ele cair. Der o silenciar. Ele silencia os 3. Aí o fake vai chegar silenciado. Os 2 vão estar silenciados dentro do Cataclisma. Então pode ser um combo forte. Claro que o Ming deve usar esse silenciado até antes. Para travar o Kog. Principalmente. E a Lulu também. Se a Lulu silenciada sem conseguir usar o ultimate. Acaba não funcionando muito. Pois é. Exatamente. Se você. No momento que você prende o Kog mal dentro do Cataclisma. E silenciar é muito mais válido para acabar com a Lulu. Do que com o próprio Kog. O Kog vai receber aquele dano. E a Lulu não vai ter proteção nenhuma no momento. Atentiva de entrada. Mas a RNG pode comprar de volta também. Teleporte lá na backline. O Ming agora completamente isolado. O Faker chega isolando completamente também o LXG. A equipe da RNG bem dividida nesse momento. Pode comprar a luta agora esse Cataclisma. E é o que eles querem. Perseguição acima desse Jarvan. Ele vai ser evaporado. O que parece grande. Passagem lateral. Ainda de pé. Tentou veja a distância o Bang. Mas não consegue o abate. Nossa. Ele estava meio seguro. Ele sabia. Tanto que o time da RNG nem tentou chegar à prova. Próximo para ajudar. Tem uma Soraka que pode curar esse Jarvan. Que pode deixar ele com uma vida suficiente para entrar. Flash dos dois. Todo mundo saiu. Tenta buscar agora essa aproximação do SKT. Mas na hora a RNG faz aquele recuo. O Uzi completamente isolado e eliminado. O teammate agora do Ryze para se reposicionar. Mas já tem mais o abate agora do Bang. A SKT vem brilhando. O jogo agora dispara. E eles levam quatro abates em cima da RNG. A luta do jogo. Tudo começou em um pick-off da SKT em cima do MLXG. Ele foi obrigado a recuar. A SKT inicia o Barão. E a RNG vai tentar comprar. Eles se separam. O Uzi fica sozinho. Vacila. É pego. Eliminado. Dá todo o follow-up que o time da SKT precisava para quatro abates. E o Barão. Tá aí então. O Barão demora de cair. Mas aos 26 minutos. O SKT ganha um bônus. Que muda a história do jogo. E com toda a certeza. Podem sim agora avançar em direção a base inimiga. Nós vimos que o Barão na partida passada deu o jogo para o time da RNG. E tá aí o replay. MLXG não tinha tanta vida. Tava por cima. Vai ter o engage. E aí o flash dos dois lados. O Uzi. Em vez de sair para baixo junto com o time. Ele sai para cima. E aí o Bang bufado. Vai atrás. O Uzi toma todo o combo do Bang e do Faker. Depois cai com esse ultimate o Xiaohu. Depois de morrer o Kogmao. Desculpa. Depois de morrer o Twitch. Não tinha muito mais o que ele fazer. Toda a proteção para cima do Bang. E o Bang ainda sai pegando os abates. E lá do lado da tela. Morre sozinho o Let Me para o Rony. Quatro eliminações nas mãos do SKT. Barão nas mãos da equipe coreana. E agora o jogo não vai mais parar. A aceleração completa. Ele já vem agora para esse bônus de dragão da montanha. Ele já tinha um na partida que era um dragão das nuvens. E o SKT segurando. Como a gente estava falando. Um jogo de estratégia. Um jogo de tomadas de decisão inteligentes. A sua equipe se observando bastante. Um jogo muito intenso do MLSG. Para tentar acabar com o Pinot. Não só com o jogo dele. Mas com a moral do jogador que acabou de entrar. Acaba não funcionando. O SKT teve o sangue frio de congelar a partida. E agora colocam fogo mais uma vez. Por enquanto o Pinot não vai sendo o grande diferencial dessa equipe. Não vai fazendo tanta diferença a questão do pick. Nenhum jogo em si. Pelo Pinot ter entrado. Claro. Como a gente comentou. A diferença de clima. De cabeça. Foi mais o jogo geral do SKT. A inteligência deles. E essa luta foi muito em time. Não teve um grande diferencial. Um bom trabalho do Faker. Fez a linha de frente. Protegeu bem. Bom teammate. O Bing também. Do lado do Wolf. O Kiteu. Mas foi mais em time. E toda a maneira como a SKT conseguiu reconhecer ali a luta. Iniciar o barão. Forçar de novo uma luta. Vencer. E agora sim. Pegar o barão. Ir em direção a quem sabe o Inibidor. Ele já tem a Clutier 2 desde muito cedo. Que caiu na rota inferior. E agora a equipe da RNG não pode fazer muita coisa dentro dessa proteção. Enquanto isso a SKT vem focando mais um AT2. Dessa vez a rota do meio. Fica as duas equipes agora se encontrando. Se observando. O Rune vai avançando pelo topo. Tendo que colocar pressão dupla em cima da equipe da RNG. E vai cair essa torre. A RNG não pode defender. Minions bufados pelo barão. Muito forte. O Kog batendo na torre também. Então a RNG vai ter que se defender agora nessa base. Enquanto o Rune vai levar a T2. É difícil. Defender uma T2 no momento contra a equipe adversária de barão. Ainda mais muito à frente. É bem complicado. Com toda a certeza o Tixinha. A SKT não vai parar. Tem mais um minuto para trabalhar ainda. Essas T3 agora vão sendo alvejadas. A RNG se divide. É tudo o que a SKT quer para conseguir fazer essa entrada. Está aí. Exatamente o que precisava. Consegue entrar. Ataque de uns logo na sequência. Ataque de um tagão para sair o ultimate agora do Faker para se realinhar. Eliminação em cima do Wolf. Caiu também agora o Bang. Momento da RNG. Tem que ter esse brilho. Agora o Faker vai sendo alvejado. Vai sair muito bem o Lethby. A RNG segura a sua base e elimina a SKT. Segura a base. Segura o barão. E fez o combo que o draft foi montado. Foi muito bonito. Cataclisma para os três jogadores. Silenciar. Equalizador. Use lá de longe. Batendo em todo mundo com o seu tweet. O Tado de Hunan. Muito forte. E a RNG ganha muito tempo. E não deixa o jogo desandar. No momento que era a SKT para colocar o jogo nas suas mãos. Inacreditável. Uma partida que parecia definida. E vou acompanhar de novo como a RNG acaba com esse sonho de finalização da SKT. Olha que bonito. Cataclisma para os três. Aí vem o Silenciar. Nos três. O Uzi batendo de longe. Cai o Equalizador. É tudo muito forte. É tudo com muito dano. E você não tem como segurar. O Pirantia ainda vai escapar ali pela parte de baixo. Toma todo o combo do Shah Rui eliminado. E o Faker fica no meio de todo mundo. E acaba morrendo também. Double kill para o Uzi. É muito bonito quando essas táticas complexas... Nossa, é? ...são executadas. Sabe o que a gente sempre fala? Na teoria vai, né? Leva a esfera Doriana. Nesse caso não é. Mas assim, entra com o Cataclisma. Vai cair o Equalizador ao longo da sequência. E quando a gente vê isso sendo criado. E quando isso vê a gente sendo executado. Realmente é muito bonito de ser assistido no League of Legends. E a RNG agora foi primorosa nessa execução. Sim, saiu muito bem. O problema é conseguir encaixar isso mais vezes. Que é o que a RNG precisa, né? Mais de uma vez para ter boas lutas. Já que esse é o grande combo. É para isso que a composição foi criada. A SKT foi em direção ali ao Dragão. Tem o Dragão das Duvens Feito e o Dragão da Montanha também. O próximo será o Dragão das Duvens. Mas a gente pode tentar iniciar sabendo que o Uzi estava muito avançado e recua. Agora tem Flash Bang e tem Flash Wolf também. Então fica um pouco mais fácil de sair. Pois é. Tem que ser automático. Assim também como silenciar do Ming para evitar a utilização desse Flash. Mas é mais complicado por parte da Soraka. Mas diz assim. A SKT agora tem mais recursos de tentar sair desse engage pesadíssimo da equipe da RNG. Mas não se enganem. Essa pressão da SKT já foi muito forte. Eles limparam completamente as rotas agora. Topo, meio e rota inferior. Com isso eles têm muito mais espaço para trabalhar e continuar com a pressão. Sim, continua. A pressão ainda é da SKT ao mapa. As três rotas estão avançadas. A SKT faz um 3-1. Nossa, vai ser pego. Olha agora completamente. O Rony consegue utilizar agora o seu salto. Então o Faker mais uma vez tentando agora o resgate. Vai tentar comprar essa luta aí na RNG? Não. Só faz o desengage. Sim, saiu muito bem o Uzi com o Flash. Ali a resposta do Faker é sempre muito boa. Cai o Cataclisma, ele insta, ulta naquele alvo que está dentro do Cataclisma. Dá todas as resistências para ele. Para tentar aguentar o máximo possível até a chegada do Galio. Você tentar um pick-off em cima do Rony não é a melhor maneira, né, chefe? Ele sai, ele é um Nara, ele tanca, ele escapa muito bem. Mega Nara agora. Ele pode fazer essa linha de frente. É exatamente o que ele quer. Eles precisam derrubar a SKT-3 e entrar na base da equipe da RNG. É primoroso agora. É exatamente o que eles fazem. Já consegue essa liberação. É o momento da RNG tentar comprar mais uma luta agora. Será que eles vão conseguir? Cataclisma ainda não tem na jogada. Tem ataque do Dragão para cima do Faker. Não é o melhor possível. Vai se dividindo. O Uzi vai apanhando muito. E some. Não dá para ignorar o Bang. Ele ganha de eliminação. Double kill na jogada. A SKT tem a liberdade total dentro da base da RNG. O Uzi tentou comprar um espaço pelo lado muito distante da Soraka. Foi bufado o Bang. Foi atrás. Garantiu com a espada do Redestruído. A lentidão. Todo o dano necessário para tirar o Uzi. Teleporte do Faker. A SKT que é o fim de jogo. Eles querem o GG. Eles querem o empate. Levar para a série. Para o quinto decisivo jogo. Já caiu a torre de Nexus. A segunda pode ser focada. Mas eles querem o dano primordialmente. Já vão para cima. Já conseguem a bate de cima do Xauhu. É tudo o que a SKT precisa. Eliminação. Uma após a outra. Soprou somente a Soraka. E ela só pode assistir na sua base. Sendo dizimada. Obliterada. Vai ter a SE no jogo. A SKT conquista tudo. E todos. O Ming vai cair. E é esse SKT que vem para a vitória. E para empatar a série. A SKT consegue se reinventar. A SKT mostra do porquê. É a grande equipe do nosso League of Legends. Vence a RNG. E empata a série. Sim. Teremos o quinto e último jogo nessa semifinal. A gente comentou. Não dá para subestimar aqui para a SKT. E está aí o Bang. Ainda também com os sentimentos à flor da pele. Mesmo com a vitória. Muita seriedade. SKT e RNG. Levam a série. Para o último e decisivo jogo de STV. Está no limite. É agora. O momento dessas duas equipes. Que história desse jogo. 2x2. E a SKT sendo levada mais uma vez para o quinto jogo. E jogou bem nessa partida. Conseguiu reverter. Conseguiu reagir. Só que agora conta-se uma história de uma série que é muito longa. Porque o Galho passando de novo. E mais uma boa partida do Faker. Acho que a Royal tem que tomar bastante cuidado com esse quinto jogo. Porque apesar de eles estarem levando as partidas. E a SKT empatando. Pode ainda virar por conta de todo momento da série para a SKT. Pois é. Está dando essa vacilagem de deixar esse Galho passar. Mas por enquanto foca nesse jogo. E vem mais uma vez os melhores momentos. Com o empate da SKT então nessa série. Começaram bem agressivos. Começaram indo para cima. Buscando o jogo. Só que a composição deles. Que era toda essa teamfight. Acabou aparecendo poucas vezes. Aqui um momento onde o Pinnett e o Faker não jogam muito bem a dupla. Porque eles até tentam prevenir o dano do Ryze. Mas não conseguem todo. No final passa um Q amplificado. Passa do lado do Faker. E atinge o Pinnett. O Ryze se você fica na frente não vai causar dano em quem está atrás. Então faltou um pouquinho de sinergia para levar melhor naquela luta. E esse é o momento onde o jogo dá uma guinada muito grande para o time da SKT. Pegar o Uzi de lado. Pegar ele fora de posição assim. Não podia acontecer. Primeiro. O MLXG tomou muito dano. Ficou afastado do time. A Soraka nem pôde curá-lo. Ele estava entrando para dar um flanco. Sendo que a composição não permitia o flanco dessa forma. Parecia que ele estava indo para tentar roubar o barão. E o resto do time para lutar e separar o Uzi. Então muito complicada a tomada de decisão. A comunicação da equipe da Royal nessa luta. E aí é um momento que dá tudo certo. Entra o Cateclisma. Entra o Silenciar. Entra o Equalizador. Tudo que a gente tinha que ver acontecendo na composição. A RNG coloca para funcionar. Só que aí logo em seguida. Eles gastam o Cataclisma do MLXG. Só no Rune. E aí para criar essa luta de novo. Cadê as ultimates? Cadê o combo que eles têm? Não tinha. Ninguém tinha como lutar. Então era o momento de entregar o Inibidor. Eles tiveram uma luta. Que eles tentaram iniciar. Forçaram em cima do Rune. Não deu certo. Falta sabedoria para entregar o Inibidor. E não o jogo. Acabaram querendo lutar. Perderam o Uzi. Perde o Inibidor. Perde a partida. E a segunda vez que o Uzi tenta ir pelo lado sozinho. E é pego e eliminado. Então não pode. Vacila. E aí a SKT acelerou. Pegou o barão. Acelerou no momento que precisava. E aí terminou a partida. O Uzi é uma arma vital da sua composição. E quando ele é excluído. E quando ele é eliminado muito cedo. A RNG perde praticamente todo o seu poder de combate. E fica muito tranquilo. A SKT tomar a decisão de sequência. Eles sabiam que a eliminação do Uzi era só entrar. Não teria muita ameaça. Eles fizeram muito bem essa entrada. Conseguiram eliminar todos os jogadores. Eles completam agora com esse Ace. Em cima da sua daca do Ming. E acabou empatando a série. E esse jogo não exigiu que a SKT criasse tanto. Buscasse, rodasse, criasse, invadisse. O jogo foi acontecendo. Foi acontecendo. Primeira luta que teve. A SKT venceu. Pegou o barão. E aí meio que ganhou a vantagem para terminar a partida. Então foi um jogo onde a SKT não se esforçou tanto. E eu acho que foi o melhor jogo da SKT nessa série por enquanto. E aí